Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, esta semana, não é só hoje, esta semana vou compensar-vos todas... Não foram todas, não foram assim tantas. Foram algumas falhas que eu tive este mês. Por isso, hoje, segunda-feira, sai este vídeo especialíssimo. Quarta-feira sai outro, quinta sai outro, sábado sai outro e domingo sai outro. Palmas. Esta semana será a semana imperável da vaidosa. Desculpe-me, mas é que eu tenho que estar, acima de tudo, confortável, porque é assim. Hoje temos, então, 13 perguntas. 13 ou 13? 13 ou 13? Como é que vocês dizem? Eu acho que digo 13. Pronto, mas a maneira certa é 13. 13 perguntas pessoais, que é uma tag. Há séculos que não faço uma tag, por isso eu pensei trazer-vos uma tag e é isso que eu vou fazer hoje. São 13 perguntas pessoais, tipo, ué, random, que eu vou responder, por isso, antes de mais, subscrevam o canal. Just in case, ainda não sejam subscritos. E se querem mais tags, deem like no vídeo. Bem, têm então aqui as perguntas. O que você costuma pedir no Starbucks? Na verdade, eu vou imensas vezes ao Starbucks. Eu adoro o Starbucks, só que agora, como estou grávida, por acaso, até peço sempre tudo descafeinado e não sei o quê. Mas, pronto, aquilo que eu normalmente costumo pedir é caramelo frappuccino no verão, ok? Com leite de soja. E, no inverno, peço caramelo macchiato ou, pronto, basicamente é isso que eu peço. Sempre com leite de soja, mas com natas por cima, porque não dá para ser tudo sem vaca. Dizer vaca num vídeo não é muito bonito, mas, pronto. Depois, obviamente, que além do café, eu peço quase sempre ou muitas vezes, uma bolachinha de Nutella aquecida. Porque, se não for aquecida, não é bem a mesma coisa. Aquecida, depois, quando vocês abrem, vem a Nutella assim derretida. É uma perdição. Qual item do seu armário você não consegue viver sem? Bem, esta pergunta é difícil, devo confessar. Uma peça de roupa com a qual eu não consigo viver, desculpem, a pergunta está um bocado feita em brasileiro, mas, provavelmente, eu vou escolher calças de ganga. Há umas, eu tenho umas calças de ganga com as quais eu não sei viver, que, infelizmente, agora não me servem. Mas, são umas da H&M, que eu já usei montes de vezes, calças de ganga, um par de jeans, pronto. Acho que deve estar sempre no roupeiro de qualquer pessoa, porque são calças básicas. Dá para vestir com uma t-shirt branca e temos muito simples. Dá para vestir com um body preto e estamos mais sensuais. Pode ser para vestir com uma t-shirt branca, já disse. Mas, pronto, é muito versátil. Então, eu não consigo viver sem calças de ganga no meu armário. Basicamente, é isso. E vocês? Uma coisa que, provavelmente, a maior parte das pessoas não sabe sobre ti, neste caso, sobre mim. Infelizmente, eu acho que as pessoas já sabem quase tudo sobre mim, porque eu partilho toda a minha vida, quase, nas redes sociais, na internet e por toda a parte. Mas, uma coisa que, definitivamente, as pessoas não sabem sobre mim, é que eu nasci com 3,350 kg e 50 cm. Foi super random. Aquela coisa que adoras fazer antes de dormir. Provavelmente, aquilo que eu adoro fazer antes de dormir é tapar os meus cães sempre. Antes de ir para a cama, eu vou deitá-los na caminha deles. Tapo-os com o cobertor, faço tipo uma espécie de tendinha por cima, para que eles possam entrar e sair da cama e estarem sempre tapados. Sabe? Portanto, senão eles não se sabem tapar sozinhos. Gosto sempre de os tapar. Pronto. E, para mim, não consigo dormir sem tapar os meus douros. Aquela comida que eu não sei viver sem... Esparguete. Eu amo esparguete. Por mim, comia esparguete com tudo. Eu adoro uma carbonara, uma bolonhesa. Até mesmo só esparguete com alho. Eu amo esparguete. Acho que não conseguiria livrar-me do esparguete nunca na minha vida. Qual a frase que rege a sua vida? Desculpem, eu nem sei muito bem porque é que estou a fazer as perguntas assim, em que eu estou mais perto. Mas, a frase que rege a minha vida é... Estou a pensar. Eu, quando era mais nova, tinha uma que eu gostava imenso, que era o Viva Lá Vida, dos Coldplay, e era a Viva Lá Vida. Mas não sei se essa é a minha frase que rege a minha vida. Também depois houve uma altura que eu tinha uma que gostava imenso, que era o Forever Young. Mas isso, eu acho que as frases mudam de fase para fase da nossa vida. Portanto, não tem que ser uma frase que seja a frase que rege a minha vida. Mas se tivesse que dar uma, seria Viva Lá Vida. O que você gosta no YouTube e não gosta? Esta é uma pergunta que, definitivamente, tem sido bastante polémica no mundo do YouTube e assim, porque há várias coisas que os YouTubers gostam no YouTube e outras que outros YouTubers não gostam. Faço-me entender. Basicamente, aquilo que eu mais gosto no YouTube é o facto de nós podermos partilhar as nossas experiências e cada YouTuber ter o seu próprio perfil, a sua própria criatividade, a sua própria dinâmica, lifestyle. E aquilo que eu mais gosto é o facto de ver esta comunidade e tanta diversidade de YouTubers, não só em Portugal como no resto do mundo. Aquilo que eu não gosto é quando sinto que há vários conteúdos repetitivos no YouTube e há muitas pessoas a falar da mesma coisa e há muitas pessoas que se inspiram demasiado noutras e que copiam, muitas das vezes, os registros de outras pessoas porque veem que outras pessoas têm sucesso. Não sei, por exemplo, na Casa dos YouTubers, que é o caso dos YouTubers é um dos temas mais falados, não é? No momento é impossível ignorar. Eu acho que há muita gente agora a tentar fazer o mesmo que eles fazem também porque é algo que rende visualizações e como rende visualizações gera mais dinheiro e as pessoas, infelizmente, movem-se um bocado pelo dinheiro e pelo número de views e assim. Por isso, aquilo que eu não gosto mesmo é esse lado de interesse e de cópia e assim que eu sinto que cada vez mais há no YouTube. O facto de as pessoas verem que pode ser uma maneira de se ganhar dinheiro acaba por fazer do YouTube um espaço menos fixe. Eu gostava mais quando, se calhar, havia menos views por um lado mas, bem, às tantas seria estúpido. Ninguém quer fazer conteúdos para não ter views mas não é isso que eu quero dizer. É o propósito em si, pronto. Há pessoas que não têm um propósito fixe no YouTube e isso se sente, enquanto audiência, sinto quando assim é. Mas o outro lado da medalha eu acho que é muito mais positivo que é o facto de haver, ainda assim, muita gente com partilhas incríveis temas interessantes, lifestyles e tudo mais e poder inspirar outras pessoas e sentir-me inspirada também com vários YouTubers. Qual a música que está curtindo mais no momento? A música que eu mais gosto no momento... Não uma música que, por acaso, está aí em alta, na berra mas eu vou escolher... Se quiser jogar, vem, vai ser sim ou não... Pronto, é a música da Anitta. Foi a primeira que eu me lembrei. Portanto, se foi a primeira que eu me lembrei há de ter um motivo qualquer para isso ter acontecido. Portanto, eu vou escolher a música da Anitta. Como você definiria mais o seu estilo? Eu não sinto que tenha, tipo, um estilo, tipo, só um estilo, tipo, só uma cena. Eu gosto de ir variando. Há dias que acordo, assim, muita roqueira, outros... Roqueira... Outros dias que acordo, assim, mais classy, outros dias que acordo e apetece-me ser, assim, mais fofinha. Portanto, eu não tenho um estilo definido e uma linha, se calhar devia, não sei. Se calhar o meu estilo é esse, é não ter estilo. Portanto, olha, não tenho estilo nenhum. É assim que eu defino o meu estilo. Sem estilo, no style. Número favorito? Número favorito? Eu acho que o meu número favorito é o 21 e o 3. Sim. São dois números impares que eu gosto. Mas tem que escolher um, não é? Vou escolher o 21. Na verdade, eu não tenho, assim, um hobby, mas aquilo que eu mais gosto de fazer é ir jantar fora, ponta. Mas eu acho que é isso, infelizmente. Se os meus hobbies pode ser isso e ver novelas na internet e séries também, pronto. Talvez mais novelas. Eu sou mais pessoa das novelas. Agora estou a ver o outro lado da verdade na net. Já, é boa, é triste. Duas coisinhas que te irritam pessoalmente. Uma coisa que me irrita é ter que ouvir todos os dias de manhã a minha namorada cantar no banho. No outro dia até trompete. Trompete? Trombone? Não. Pronto. Isso é uma das coisas. Mas também agora como estou gravida estou mais irritada. Não sei, talvez. Mas pronto, ouvi pessoas logo de manhã a falar algo e a cantar. Irrita-me. E outra coisa que me irrita é pessoas que constantemente estão a dizer Hã? O quê? Não ouvi. E tu ficas tipo, vou ter que repetir tudo outra vez, desde o início. Desde quando é que tu não ouviste? Desde que parte? Pronto. São assim duas coisas que me irritam pessoalmente. Um prazer culposo. Todos nós sabemos qual é. Ora bem, vamos dizer que isto pode ser uma coisa que eu gosto muito de fazer e que me sinta culpada. Eu não tenho nenhum prazer culposo porque eu não me sinto culpada nunca. Gosto de comer pipocas doces e salgadas ao mesmo tempo. Gosto de comer agandave, doce de leite, caramelo salgado. Gosto de comer todas as porcarias do mundo, mas não me sinto culpada. Portanto, um prazer culposo. Eu não tenho nada que faça e que me sinta culpada a seguir. Por isso, eu faço tudo. E pronto, malta. Estas foram as 13 perguntas sobre... Sobre mim, não. 13 perguntas pessoais. Isto como é uma tag, vamos voltar aos tempos antigos em que eu vou tagar outras pessoas para responderem a isto. Eu vou então tagar a Alice, a Triners. Amiga, é para responder-as. Depois, vou tagar também a Sofia Baby Beauty. Vou tagar a Inês Mocho. Já vamos com três pessoas. Sintam-se à vontade para responder a esta tag, outras pessoas aqui do YouTube da comunidade. Estão todos tagados, estão todas e todos tagados, por isso respondam. E é isto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de fazer like, subscrevam o canal e vemos-nos daqui a... Quarta-feira, ok? Segunda, terça, quarta, quarta, quarta-feira. Beijinhos! Beijinhos!